Agora que você já sabe o que são os Corvélios, eu quero te dar alguns exemplos de como eles se aplicam e de fato te mostrar que não são apenas palavras bonitas. Antes de dar os meus exemplos de Corvélios, você pode dar um exemplo incrível de Corvélios que é com o seu compartilhamento desse vídeo por seus colegas de equipe e equipes amigas para que todos aprendam mais sobre o Corvélios e para que eu possa impactar cada vez mais pessoas com o meu conteúdo. Uma grande ajuda sua é com o compartilhamento. Eu te garanto que você tem um impacto muito grande na minha vida e na vida dessas pessoas que você mandou o meu vídeo. Então se você compartilha meus conteúdos, muito obrigado pelo seu apoio. O primeiro exemplo é com a descoberta. Como eu disse, esse valor fala sobre explorar novas ideias e habilidades. Eu quando comecei nas competições, isso em 2014, no meu nono ano, eu era um buraco sem fundo em busca de conhecimento. Eu ouso dizer que eu pensava em robótica 24 horas por dia. Tanto que tinham vezes que eu acordava no meio da maradugada porque eu acabei tendo alguma ideia para algum problema do robô. Aproveita e comenta aí se isso já aconteceu contigo, de acordar no meio da maradugada com alguma ideia. E esse valor da FLL foi importantíssimo porque eu comecei a focar ainda mais nas aulas do colégio. Eu ficava pensando e imaginando como é que eu poderia usar o que eu estou aprendendo no colégio na robótica. Isso foi essencial para eu, por exemplo, criar um seguidor de linha com função linear, que é o assunto de primeiro ano do ensino médio. Utilizar análise combinatória, que é o assunto de segundo ano do ensino médio. Utilizar báscara para fazer o meu robô andar de forma mais precisa. Um conceito que muita gente acha que não serve para nada. Então esse valor me mostrou que muitas vezes quem define se algo é inútil ou não é você mesmo. Que muitas vezes é possível encontrar propósito no que se estuda. Tanto que mais para frente eu tinha um conhecimento tão versátil que tinha alguns colegas da faculdade que ficavam impressionados. Que eu conseguia mergulhar em diversos assuntos diferentes. Então essa busca por conhecimento é essencial para qualquer um. Além de que uma versatilidade de conhecimento é uma característica muito importante para o projeto de inovação. Já que todo ano o tema muda e você tem que pensar em uma solução totalmente diferente todo ano. Os próximos exemplos eu vou focar bastante no Cupertition e no Gracious. E eu quero falar com você sobre ganhar prêmios. Por muito tempo eu tive uma certa vergonha de falar que eu queria ganhar prêmios. Às vezes eu ficava até bem envergonhado de comemorar ou ficar feliz com alguma premiação. Existe uma frase muito comum nas competições que talvez você já tenha ouvido que diz o seguinte. O que a gente aprende é mais importante do que a gente ganha. E por muito tempo eu interpretei errado essa frase. Eu coloquei o aspecto ganhar como algo muito lá embaixo. Algo até meio errado de querer. Mas chegou um momento que eu cansei de mentir para mim mesmo. Eu ficava umas 4 a 7 horas por dia na sala de robótica treinando. Eu estava lá em busca de conhecimento, mas também porque eu queria ganhar prêmios. Queria passar para as próximas etapas. E aí lembra o que eu falei sobre o Gracious? De você competir como um louco, mas sem perder o respeito, carinho. E entender que competir não te impede de ajudar os outros. Eu por muito tempo esqueci desse detalhe do Gracious. A verdade é que o que me definiu como competidor era esse desejo de vencer. Mas que esse desejo não estava acima da minha ética, da minha moral. Eu queria vencer pelo meu mérito. E não por conta da falha de alguma outra equipe. Ou porque eu passei por cima de alguém. Se eu fizesse isso, aquele troféu de Lego só seria um pedaço de plástico. E não representaria para mim uma conquista de conhecimento e de superação. Então eu quero te contar agora uma história de um torneio que eu participei em 2019. Eu já estava na faculdade e o torneio se chamava Salão de Robótica. Naquela época, eu já estava na equipe de robótica da faculdade já fazia algum tempo. Eu já estava um ano na equipe. Naquele torneio foi o meu primeiro torneio como líder da categoria seguidor de linha. Como é que funcionava a equipe como um todo? A equipe de robótica tinha um coordenador, que era meio que um chefe geral. E tinha os líderes de categorias. Cada líder cuidava de uma certa categoria dos robôs. Tinha robô de seguidor de linha, tinha robô de sumô, tinha robô de combate. Eram categorias diferentes. Então existiam líderes de cada área. E eu era o líder da categoria de seguidor de linha. E a equipe toda era nova. Então foi um torneio muito diferente, muito especial. Porque foi a minha primeira vez como líder de uma equipe. E também era a primeira vez da maioria da minha equipe como um todo. E aí, beleza. Eu estava lá no torneio, estava fazendo ajustes no robô de seguidor de linha. Eu estava na pista, fazendo ajustes, testando se o robô ia seguir a linha corretamente. E aí, quando eu voltei para o pitch para trocar a bateria do robô, um dos meus membros me chamou. E ele falou, Brizda, tem uma outra equipe que está querendo falar com você. Está com algum problema e quer alguma ajuda. Aí eu perguntei onde eles estavam, qual a equipe. Aí eles falaram, a equipe ali do lado, uma equipe laranja, a equipe Fenix, que era da Unicamp, se eu não me engano. E aí, beleza. Eu fui lá, conversei com o líder da categoria deles, que era seguidor de linha também, da equipe. E eles me falaram que um dos motores dele tinha queimado. E ele estava precisando de mais um motor. Aí eu perguntei, qual modelo eles estão precisando? Aí ele me falou, olha, a gente está precisando desse motor X, Y e Z. E aí eu falei, olha, esse motor a gente tem, está disponível, a gente não está usando no robô, então eu posso te emprestar. Fui no meu pitch, peguei o motor e entreguei para ele. Quando eu devolvi, uma multidão dos meus membros chegaram para mim e me questionaram, Brizda, por que você emprestou o motor para outra equipe? Para uma equipe que era da nossa própria categoria. E aí eu olhei para ele sem entender muito por quê. Tipo, eu falei, qual o problema de eu emprestar o motor? Na minha cabeça não tinha problema. Eu emprestei muito no automático, porque é algo normal. Eu vi aquela equipe na minha frente precisando de ajuda. Então por que eu não ajudaria se eu tinha como ajudar? Então eu emprestei. E naquele momento, quando eles me fizeram essa pergunta, eu entendi da questão dos valores. Que naquele momento eu estava aplicando o Grayshares e o Cupertician. Eu estava ajudando as outras equipes. Eu queria vencer aquela competição. Eu queria ficar em primeiro na categoria. Eu queria ter um robô que ganhasse de todo mundo. Mas que eu queria ganhar por conta do meu mérito. Por conta da minha própria capacidade. E não porque uma outra equipe está sem um motor. Porque isso não era um aspecto de conhecimento. Era um aspecto técnico que qualquer um poderia ter. Poderia ser que a minha equipe estivesse com o motor queimado. E precisasse de um motor. Isso não necessariamente quer dizer que a gente é incapaz de ter um bom robô. É uma questão técnica que dá para resolver. Então eu emprestei. E se eles ganhassem, eu ia ficar muito feliz por eles. Porque eles mereciam ganhar. Então eu queria ganhar por conta do meu mérito. Eu emprestei isso. Então foi um torneio que não tinha obrigação nenhuma de dar aquele motor. Não tinha uma avaliação de cor velhos. E é nesse momento que você realmente mostra que você é um competidor campeão. Um competidor com valores corretos. É no momento que você não tem obrigação nenhuma de fazer algo. Mas ajuda mesmo assim. Aplica os valores. Não por conta para falar em uma apresentação. Para falar que você aplica o cor velhos. Mas simplesmente porque está naquele momento. E a equipe precisa da sua ajuda. E você tem como ajudar. Então é esse o primeiro detalhe que eu quero te mostrar. Que o cor velhos entra muito nessa questão de atitudes. De valores. Que eu quero ganhar um prêmio. Mas eu não quero ganhar um prêmio a custa de tudo. Que existe um limite. O limite é o limite da cooperação. É o limite da ética. Da moral. Que esses valores eu não quebro. Se eu precisar perder uma competição. E manter a minha ética, minha moral. Eu vou perder. Porque faz parte. E a próxima história. É também sobre o Gracious. E que os valores não se aplicam apenas aos competidores. Mas sim também para os técnicos, mentores. E todos que estiverem envolvidos em uma competição de robótica. Esse torneio foi um torneio da UBR em 2017. Eu estava no terceiro ano do ensino médio. E aquele foi um torneio bem especial. Porque a gente nunca tinha participado da UBR. A equipe que eu participava. Ela nos primeiros anos. Nas primeiras gerações. Participou da UBR. Numa outra época. E eles não gostaram muito do formato da UBR na época. Isso em 2010. Hoje em dia está muito diferente. Daquela época. E aí a gente estava no terceiro ano. A gente já tinha passado por muitos torneios. Já tinha muitos prêmios. E a gente queria experimentar. Como é que era a UBR. Se era legal. Se era divertido. A gente queria ver até que ponto a gente poderia chegar. A gente queria testar o nosso conhecimento. A nossa capacidade. Então eu e um colega da equipe. A gente perguntou. Rosângela. Que é a técnica da equipe. Rosângela. A gente pode participar da UBR esse ano? Aí a gente falou. Aí ela falou. Pode. Aí beleza. A gente participou esse ano. E foi a etapa estadual do torneio. E aí para dar uma contextualizada. Eu sou do Rio de Janeiro. E a equipe que eu participo. É uma equipe antiga. Uma antiga mesmo das competições. Compete desde 2010. E o Rio de Janeiro ainda é uma região muito emergente. Que ainda está crescendo. Ainda tem bastante coisa para evoluir. Então o que acontece. A gente é uma equipe muito antiga de 2010. E existia muitas equipes ali. Que tinham acabado de iniciar. Começaram ali em 2017 mesmo. Ou em 2016. Então ainda estavam na jornada para construir toda uma trajetória. E aí. O que acontece. Nas etapas estaduais. Normalmente estaduais e regionais. Normalmente a gente tinha resultados muito expressivos. A gente ficava em primeiro. Segundo. Normalmente a gente ficava no pódio. Já no nacional. A gente ficava misturado ali. Entre as regiões excelentes. São Paulo. Minas. Goiás. São equipes que são excelentes normalmente. Então a gente ficava naquela meio que era meio esquecido. Mas no regional. No estadual. Por conta do nosso resultado. Do nosso robô. Da nossa pesquisa. A gente se destacava. Por conta dessa discrepância muitas vezes. De conhecimento. A gente quer uma equipe muito antiga. Para essas equipes que ainda estão numa trajetória. E aí a gente passou pelo torneio. Foi a etapa estadual. Era no colégio. No colégio aqui perto. E a gente chegou em primeiro lugar na competição. No primeiro lugar. A gente se qualificou para regional. E quando a gente estava pegando o prêmio. Aconteceu uma situação assim. Que hoje em dia eu fico muito irritado. Hoje em dia eu fico muito irritado. Eu sou muito difícil de ficar irritado com as coisas. Mas aquela situação me deixou muito irritado. Que era o seguinte. Uma funcionária ali do colégio. Que a equipe do colégio também estava participando. Chegou assim e disse o seguinte. Para a gente. Vocês não estão cansados de ganhar tantos prêmios? A fala dela foi um tom meio chato. Porque o que ela quis dizer? Ela quis menosprezar a gente. Falar que a gente simplesmente participou do torneio. A gente não tinha intenção de prejudicar alguém. Ou de magoar alguém. A gente simplesmente competiu. Como todos os outros. E se a gente ganhou. Foi porque a gente mereceu ganhar. Então a situação dela mostra uma questão totalmente fora dos valores. Porque qual é a culpa? A culpa que a gente tem. Por conta de a gente ter ganhado um prêmio. Será que é errado a gente ganhar um prêmio? Então foi esse ponto que eu quis falar acima. E eu estou falando nesse exemplo. Essa pessoa funcionária do colégio teve uma atitude totalmente fora dos valores da competição. Então é isso que eu quero dizer. O gracious. Os valores da competição como um todo se aplicam a todo mundo. Tanto competidores como mentores. Técnicos, voluntários, todo mundo. E principalmente quem está ali na linha de frente da equipe. O mentor, o técnico. Porque muitas vezes os competidores, os alunos ali. Eles se inspiram em você. Que é mentor, que é técnico. Então se você tem atitudes contrárias aos valores da competição. Como é que você pode esperar que os seus alunos, os seus competidores também tenham atitudes. Não tenham atitudes fora dos valores. Tenham atitudes corretas. Então aquela situação foi muito... Cara, eu fiquei muito bolado quando eu soube da situação. Hoje em dia eu ia ficar muito frustrado. Eu ia bater de frente com a pessoa e falar. Como assim? Me diz aí por que está errado. Porque a gente simplesmente competiu. Então foi uma falta de respeito da pessoa de não valorizar. Porque a gente competiu como todo mundo ali. A gente deu o nosso máximo. A gente teve uma competição feroz e de ganho mútuo. Seria totalmente desrespeitoso a nossa parte se a gente não se dedicasse para aquilo. Se a gente competisse de qualquer forma, jogado ou sem vontade. A gente quis competir dando o nosso máximo. Porque as equipes ali que estavam competindo com a gente também mereciam isso. Mereciam que a gente desse o nosso máximo como eles também deram o máximo deles. E aí o resultado acabou sendo esse resultado. Mas que você culpar quem venceu simplesmente porque vocês não conseguiram um resultado expressivo naquele torneio. É uma coisa totalmente errada. Então, esse detalhe eu quero te mostrar sobre o Corvélios. Que os valores eles se aplicam a todos os momentos. E que os valores eles se aplicam nas suas atitudes e princípios. Que existem coisas que vão além da competição, além do prêmio. Ok? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí